E a poesia de 45 pra frente? E a poesia de João Cabral de Melo Neto, hein? Que diz assim, o meu nome é Sivirino, não tenho outro de pia. Professor, e caiu, hein? No último, nem caiu essa poema. Exatamente, caiu o poema do João Cabral de Melo Neto. De 45 pra frente, a gente chama de poesia pós-modernista. Poesia pós-modernista, poesia de João Cabral, de Ledo Ivo, poesia de autores que estão escrevendo hoje. Qualquer um de vocês aí que tiver um blog e de vez em quando coloca lá um poema, esse é o poeta pós-modernista, esse é o poeta de hoje, que não tem mais rima, não tem mais métrica, não tem mais escola literária, não tem mais nada. É a poesia completamente livre, tá bom? A poesia pós-modernista e a poesia contemporânea. João Cabral de Melo Neto e Ledo Ivo, a gente chama de pós-modernista mesmo porque eles estão em 45. Mas uma pessoa que bota poemas no Facebook, a gente vai e chama de poeta contemporâneo. Quer dizer, do nosso tempo. Beleza? Mais perguntas? Vamos lá. Como o senhor analisa o fim trágico de Luzia Homem em Domingos Olímpio? Olha, o nosso assunto é poesia, beleza? Aqui é romance, mas não vou lhe deixar sem resposta. O livro Luzia Homem é lançado em 1903, é na virada do século, já era para ser uma obra moderna, mas tem realismo e naturalismo. Então, embora o livro seja de 1903, você vai ter o realismo e o naturalismo. Dentro desse texto, na verdade, tem três escolas literárias. Tem o realismo, a ambição do ser humano, tem o naturalismo, a animalidade do crapiúna, querendo estuprar a Luzia na subida da Serra da Meruoca. E tem o romantismo, porque a Luzia Homem, ela ama o Alexandre, o Alexandre é preso no começo do livro, ela vai vender os cabelos para poder pagar um advogado para ele, para que prova maior de amor, vende os cabelos para poder salvar o cara. E no final, para não ser estuprada, ela vai e enfrenta o assassino, não é? Ele vai feri-la mortalmente, ela cai lá embaixo na serra, ok? E ele vai também se precipitar, porque ela vai arrancar o olho dele. Então, esse final trágico, na verdade, ele é cinematográfico, já tem influência do cinema dos irmãos Lumière da época, beleza? Influência francesa, mas é uma obra do realismo, naturalismo cearense, ok? Então, é um livro que tem três escolas ao mesmo tempo, e a gente acaba aprendendo que o romantismo não prevalece, já que o casal não fica junto, ela morre, não é? E acaba entrando como o primeiro romance regionalista, tá bom? Das Secas, primeiro romance de seca brasileiro, é Luzia Homem, escrito por Domingos Olímpico, lá em Sobral. Mais uma pergunta, espero que seja dentro do assunto. Machado de Assis era um autor realista brasileiro, como não houve realismo no Brasil? Olha a pergunta. Bora de novo. Estamos falando de poesia, poesia. Machado de Assis é o grande nome no conto, no conto, que é a narração, e no romance, que é narração. Ele fez poesia? Fez. Fez. Tem um poema dele para a mulher dele, chamado Carolina. A mulher dele morre e ele faz esse poema para a Carolina, né? É um dos poemas mais bonitos que tem, principalmente porque ela morre e ele faz o poema, tipo uma despedida para ela. Apesar de ser um grande autor realista e ter feito poemas, os poemas de Machado de Assis eram parnasianos. E alguns eram até simbolistas, mas ele não fez poesia realista. Bora de novo. Maior nome da literatura brasileira, Machado de Assis. Maior nome do realismo brasileiro, Machado de Assis. E ele fez o quê? Conto, a cartomante, o alienista. Beleza. Fez romance? Memórias póstumas. Dom Casmurro. Se garante. Fez poesia? Fez. Alguns poemas. E esses poemas dele eram o quê? Parnasianos. Não eram realistas. Então, apesar de ser um grande autor do realismo, quando Machado de Assis fazia poema, ele ficava alienado, igual ao Olavo Bilac. Respondido? Beleza? Vamos lá, então. Observação. Dependendo da intenção e do momento vivido, e poeticamente descrito, pode-se dizer que existe ainda poesia social de Castro Alves contra a escravidão, de Ferreira Goulart contra o embargo dos americanos à ilha de Cuba. Tem o poema lá, que eu te falei na última aula. O cara vai fazendo elogios para a menina e vai dizendo você é linda como o pôr de sol de Copacabana. Você só não é mais linda do que a Revolução Cubana. Então, essa menina perdeu para o Che Guevara e para o Fidel, com a barba enorme, cheia de piolho. O que ele quer dizer? O amor é lindo e você é linda, mas lutar por um país é mais bonito ainda. Então, poesia social. Beleza. Pode-se dizer, então, que existe poesia concreta, Desce o Pignatari, que é aquele poema Beba Coca-Cola, que você conhece, livro de terceiro ano. Beba Coca-Cola, beba Coca-Babicola, Coca-Cola Cloaca. Ou seja, você que é consumista, você que gosta de Coca-Cola, de beber esse refrigerante, observe, é o começo da americanização no Brasil. É o começo desse domínio cultural norte-americano. Se você pegar um texto do século XIX, da Clarice Lispector, perdão, antes da Clarice Lispector, um conto, a família está almoçando e em cima da mesa tem uma jarra de suco. Uma jarra de suco. Se você pegar um texto da Clarice Lispector para a frente, Clarice é 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Se você pegar um texto da Clarice, a família está almoçando, o que é que tem em cima da mesa? Uma garrafa de Coca-Cola. Leia o conto Feliz Aniversário. Tem uma garrafa de Coca-Cola ali. Por quê? Ora, se ela escreve depois da Segunda Guerra Mundial, quem foi que venceu a guerra? Os aliados. Quem era o chefe dos aliados? Os americanos. E eles usaram a Coca-Cola como propaganda, sim, da guerra. A coisa vai ser tão séria que esse poema Coca-Cola é exatamente para criticar o consumismo e a entrada da cultura norte-americana no Brasil. Em 1952, Décio Pignatari. Não, pode ser não. O mistério do livro Capitu foi desvendado a respeito da sua traição? Foi não. A grande jogada é que não seja desvendada, é a ambiguidade. Vai continuar sem resolver. Se você acha que traiu, ótimo, bom para você. Se você acha que não traiu, melhor ainda. E quem não acha nada, a gente sempre acha alguma coisa. E essas novidades é que são interessantes. Já existe uma terceira teoria, que ninguém traiu ninguém, porque, na verdade, o Bentinho era gay. Como era, professor, ele queria, era o Escobar. Pronto. E aí não dá para discutir mais, né? Seguindo. Qual gênero mais cai no Enem? Poesia. Eles tentam equilibrar a poesia com os fragmentos narrativos. Mas a poesia aparece mais. Porque, às vezes, aparece um poema até na prova de química. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. É um poema do Augusto dos Anjos, mas quando fala, ó, carbono, amoníaco, se prepare, chapa, que a chibatada é grande e é de química. O nome disso, literatura e química, transversalidade, que é quando um assunto toca outro. E quando um autor lembra outro, intertextualidade. Anote. Fique só olhando para mim, não. Tem gente que fica só olhando para mim. Eu tenho ódio de quem fica só olhando para mim. Anote. A pessoa que fica só olhando para mim descobre apenas que gente feia também é inteligente. Só. Anote. Transversalidade. Quando um assunto toca outro. Química e literatura. Geografia e literatura. Literatura e história no romance Agosto, do Rubem Fonseca, que é a morte do Vargas. E intertextualidade é quando um texto lembra outro. Começo do livro, a cartomante diz assim. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. O texto é do Machado de Assis, já fala de Horácio, ainda fala de Hamlet, que é de William Shakespeare. Então o nome é intertextualidade, beleza? Encerrando aqui. Poderia apenas saber as datas. Poesia trovadoresca. Repetindo aí as datas. 1.200. Poesia humanista. 1.400. Teve gente que já anotou. Poesia clássica. 1.500. Poesia barroca. 1.600. Poesia arca. 1.700. Poesia romântica. Aí você começa a analisar o Brasil. 1.836. Encerrando aí. Poesia marginal. Paulo Leminski. Cara que vai se matar. Tem a ver com o contexto de drogas. Poesia dadaísta. Que é aquela poesia que valoriza o nada. No dadaísmo. Poesia surrealista. Que é o texto do André Breton. Eu quero uma casa verde. Que permita para guardar o meu carro rosa. E o meu cachorro azul. Como é uma casa verde. Com cachorro rosa. Azul. Não sei o que. Surrealismo. Poesia filosófica. De Alberto Caeiro. Fernando Pessoa diz assim. Por esse heterônimo. Não gosto de pensar. Pensar me cansa. E toda vez que penso. Que estou pensando. Só de pensar nisso. Já não quero pensar mais. Poesia filosófica. E ele encerra. Por que pensar uma maçã? Uma maçã não se pensa. Uma maçã se prova. Experimenta. Então, poesia filosófica é isso. Ok? Vamos só dar uma olhada nesses textos que eu coloquei aqui. São ilustrativos. Camões. O poema famoso. Amor é um fogo que arde sem se ver. Soneto. Dois quartetos e dois tecetos. Essa é a estrutura. O grande tema é o amor. Por que ele está com letra maiúscula, professor? Para você se lembrar que aqui não é amor apenas. Aqui é Eros. Aqui é Vênus. Que são deuses da mitologia clássica. Quando aparece morte. Não é morte. É Thanatos. Que é o deus da morte. Quando aparece amor. É Eros. Que é o deus da paixão. Quando aparece guerra. Não é guerra. É Marte. Que é o deus da guerra. Então essas coisas são clássicas. Vem da mitologia. Quem lê amor. Pode olhar que vai aparecer com letra maiúscula. No final. Como é que o amor causa isso? O deus que é responsável pelo amor. Que é o Eros. Ou o cupido. Ele sabe que você começa amando. Começa muito alegre. E no final encerra triste. Não é isso? Não. É só o amor se acabar. Beleza. O nosso outro aí. Fernando Pessoa. Dos Eterones. Quando ele diz. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Está aí uma poesia niilista. Ou dadaísta. A parte tudo isso. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu acho esse poema a cara de vocês. Você quer trabalhar? Quero não. Você quer? Você quer não. Você não quer nada. Ainda tem gente que diz. Rapaz, esse menino não quer nada. Aí eu pergunto. Você quer dinheiro? Quero. Você quer um carro? Quero. Você não quer nada e quer tudo ao mesmo tempo. Que diabos é isso? Próximo texto. Poesia modernista. Drummond. Olha aí o texto do Drummond. Falando da própria poesia. Que é o que tem aí. Penetra surdamente no reino das palavras. Entra em silêncio na língua portuguesa. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Na nossa cabeça. Se chama léxico. As palavras que tem na nossa cabeça se chama léxico. Há calma e frescura na superfície intata. Estão paralisados, mas não há desespero. Eilos sós e mudos em estado de dicionário. Guardados. As palavras a gente usa quando vai escrever. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.